Irmão Elias, paz em Deus. Eu vou ler para você uma carta que o irmão Hésio fez a respeito da congregação. Porque a congregação, quando o irmão Hésio foi evangelizado pelos discípulos do sul da Rússia, da Sibéria, que passou a pregar a doutrina primitiva, a igreja primitiva, então os anciãos não aceitou, cortou o irmão Hésio, mas 14 famílias. Então o irmão Hésio fez uma carta respondendo aquela circular, e eu vou ler para o irmão. O título da carta diz Os ensinos da Bíblia e da seita congregação cristã no Brasil. A Bíblia é a revelação de Deus, a única regra de fé e conduta que leva o homem ao encontro do Criador. Quem crer em Cristo através dela tem a vida eterna e não entrará em condenação. João 3.16.5.24 A seita congregação cristã no Brasil é uma obra material, sem origem bíblica, de princípio mundano, iniciada em Santo Antônio da Platina, Paraná, registrada em São Paulo, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, registrada sobre o nº 4.938, do livro A, nº 10. com sede central na capital de São Paulo, Brasil, com direitos reservados para ilimitados números de sócios. E na qualidade de seita nacional, foi devidamente reconhecida em 1956 e dado pelo ofício maior Mário da Cunha Rangel, titular e cartório de ofícios, títulos e documento. Como vivem pela fé? Suas bases de fé constituem-se em ricos e luxuosos templos, onde vivem milhares de seguidores sem nenhuma conversão, sem nada saberem da razão da fé em Cristo, simplesmente iludidos em contos de milagres inexistentes e de revelações fantasiadas e adivinhações mentirosas que dizem eles ser pelo Espírito Santo, porém condenadas pela palavra. Jeremias 23, 25 a 31 e Deuteronômio 18, 9 a 12. Uma seita ambiental. Em termos de ambiente e aparência visual, a seita congregação cristã no Brasil é das melhores. Belas músicas, paredes maravilhosamente estucadas, bancos luxuosos e confortáveis, que envergonham as pessoas humildes. Luzes fluorescentes com requinte ambiental, proporcionando o conforto e o prazer que ali está. Altares púlpitos de luxo aos estilos do paganismo, de onde os líderes da seita se arrogam e se investem como profetas para dali adivinharem o futuro de ignorantes e incautos que naquilo acreditam. No que diz o Evangelho, a forma de religião vista acima é um vômito abominável, como a Igreja Laodiceia, Apocalipse 3, 16. Aliás, essa será a forma de cristianismo existente quando o Senhor voltar para buscar os seus escolhidos. Isto haverá um cristianismo laodicense com garantia jurídica, tudo tendo e de nada tendo falta. Um cristianismo que em bens materiais estará gloriosamente respaldado em riquezas e soberania, porém diante de Deus pobre, cego, desgraçado e nu. Apocalipse 3, 14 e 17. O cristianismo visto acima foi e é e será o cristianismo de Satanás, que nos últimos tempos da ira terá sua maior glória, pois só com aparência e bens terrestres, o diabo pode apartar as pessoas com mais facilidade da simplicidade que é em Cristo, fazendo as vítimas de ilusões e orgulho religioso ligadas a um materialismo diabólico. Mateus 4, 8 a 9. 2 Coríntios 11, 2, 4. Tiago 2, 1 a 4. E versos 9 e 10. Noto que o trabalho do diabo é afastar as religiões para mais longe da igreja primitiva, que nada tinha e nada tem, porém possuindo tudo. Apocalipse 2, 9. 2 Coríntios 6, 10. Esta é a razão de que a seita congregação que está no Brasil, como tantas outras, se qualifica ser uma obra do mundo, reprovada do ensino da Bíblia Sagrada, e muito longe ainda estão da salvação pela fé em Cristo. Por que ainda não são convertidos em Cristo? Primeiro, é que a Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo será salvo e não entrará em condenação. João 3, 16 a 18 e 5, 2, 44. Já os filiados dessa seita dizem soberbamente que só será salvo quem crer na congregação cristã no Brasil. Veja bem, só será salvo se crer numa seita fundada por um ignorante italiano, Luiz Francisco, em 1910. O Senhor Jesus disse, Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. A falta de conversão dos seguidores dessa seita leva eles a dizerem que o caminho para ir ao Pai é a congregação cristã no Brasil. Que tal? Dá até para se pensar em sanatório. A Bíblia diz que só em Cristo há salvação e que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Atos 4, 12 e 1 Timóteo 2, 5. Os membros da referida seita, por não serem ainda convertidos em Cristo, dizem que só há salvação na congregação cristã no Brasil. Sendo assim, coitados dos santos discípulos de Jesus, segundo eles, foram todos perdidos, pois não pertenciam a essa seita. Cristo disse, Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. João 14, 21 a 22. A falta de informação aos membros dessa seita leva eles a dizerem que só será amado do Pai, isto é, de Deus, aqueles que têm os mandamentos da congregação cristã no Brasil. A saber, andar de paletó, usar gravata, raspar a barba três a quatro vezes por semana, cortar o cabelo só no estilo americano, não usar joias de ouro, e tantas outras besteiras que a Bíblia não ensina. Que Pai de amor barato! A Bíblia diz, Maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17, 5. Já os seguidores da seita, congregação cristã no Brasil, só creem no que o homem diz, mesmo que seja contrário aos mais claros ensinos da Bíblia. Disse Jesus, com referência aos hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Mateus 15, 7 a 9. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver ou entrar no reino de Deus. São João 3, 3. Ora, Jesus disse isto, referindo-se, nascer dele mesmo, pela fé, pois ele mesmo é a fonte de água que lava o pecado e impureza. Zacarias 13, versículo 1. Ele é a fonte de água de onde tiramos a salvação. Isaías 12, 3. Ele é a água espiritual que quem dela nascer, bebendo-a, nunca mais terá sede. João 4, 10 a 14. Ele é o manancial de águas vivas, e quem dela beber, da alma jorrerá um rio espiritual de águas vivas que salta para a vida eterna. João 7, 37 a 39. Em resumo, Jesus é a água espiritual, muito além da água natural que corre nos rios. Ele é a água que quem dela não nascer realmente jamais verá o reino de Deus. João 3, 3. Tito 3, 4 a 5. Efésios 5, 26. 1 Pedro 1, 23. E João 1, 13. Os pregadores da seita Congregação Cristã no Brasil dizem que a água sem a qual ninguém pode ver o reino de Deus é a água empoçada dentro de uma caixa, tanque, cheia de imundícia, cheia de sujeira humana. E quem dali não nascer não poderá ser salvo. Esta é a legítima doutrina dos crentes glórias, que de Bíblia não tem absolutamente nada. Cremos que, se isso fosse verdade, Jesus teria, então, enganado o ladrão da cruz, que, em razão de ter crido em Cristo, ali mesmo na cruz, ele bebeu e nasceu da água da vida. E Jesus prontamente lhe promete o paraíso. Lucas 23, 29. Lucas 23, versículo 39 a 43. Veja bem. O ladrão da cruz nasceu da água, isto é, de Cristo, ali mesmo, pendurado na cruz, sem ser preciso entrar em caixa de água de seitas falsas e sujas. É bem verdade que se ele tivesse descido da cruz, evidentemente, iria receber o batismo das águas, mas nunca no sentido de nascer outra vez, mas apenas para cumprir a justiça de um decreto divino, que é o dever salutar de uma pessoa já salva. Efésios 2, 8. Disse Jesus, com referência ao Evangelho, Pai, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. João 17, verso 17. Lâmpada para os pés e luz para o caminho dos pecadores. Salmo 119, versículo 105. E ainda, que todas as ocasiões estejam juntas aos que creem, segundo Timóteo 4, 2. E também que a Bíblia é a palavra da fé sempre valorizada no coração e na alma do verdadeiro crente em Cristo, Romanos 10, 8 a 9. Ao passo que os convertidos da seita e da congregação cristã no Brasil são todos perversos de coração, são tão perversos, perdão, são tão perversos de corações e ouvidos que chegam até a propagarem os ensinos de seus falsos mestres. De que a Bíblia não tem nenhum valor e só é considerada como palavra de Deus se for lida nos púlpitos da congregação cristã no Brasil. Isso faz uma profunda referência a essas miseráveis criaturas, hoje, inimigas da verdade. que nos dias das sete pragas que hão de vir sobre o mundo, Apocalipse 3, 10, que andarão pela terra duramente oprimidos e famintos e será que tendo fome e sede e sede enfurecidos com seus líderes que os enganaram, os amaldiçoarão olhando para cima, como que indica estarem pedindo socorro, Isaías 8, 21 a 22. É triste saber que muitos deles que conscientemente se apegaram ao erro e fecharam os olhos para não ver e cerraram os ouvidos para não ouvirem falar da verdade, se tornaram filhos do inferno duas vezes mais do que aquele que nunca ouviu falar da verdade. Mateus 23, 15. Outros dentre eles que não foram tão culpados nos dias da grande tribulação, aonde voltar-se para Deus na maior aflição, reconhecendo de que aqueles que eles injuriavam com escarnos e com zombarias, sejam então contados no número dos salvos, reconhecidos de que suas vidas foram uma loucura. É com referência a essa classe de seguidores caracterizados pela igreja de Laodiceia, vista em Apocalipse 3, 14 a 19, que lemos o texto na íntegra. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, 9. Um dia os inimigos da verdade, desde aquele que faz oposição por ignorância, até aqueles que são maldosos e malignos, hão de saber que o Senhor ama a verdade e ama com verdade a igreja de Filadélfia, vista profeticamente em Apocalipse 3, 7 a 13. Oésio Pedrosa, Maringá, discípulos de Jesus. Essa foi a carta que ele respondeu a CCB. e aí a CIDADE NO BRASIL